Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Bom, eu também tô Eu tô dentro dele aqui, tá bom? E bom, tô aqui pra falar, galerinha Pra vocês deixarem o like Agora no vídeo Se vocês querem receber um salve Do meu amigo Saruto É isso aí mesmo, galerinha Então se você quer receber um salve, deixa o like no vídeo agora E comenta aí embaixo que você quer um salve Do meu amigo Sarutão E se você deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Você vai receber um salve nos próximos vídeos Beleza? Então deixa o like agora no vídeo Se não acontecer o que com eles, Kurama Vocês não vão Querer saber o que que vai Acontecer com vocês, né? Não, não ameaça eles, Kurama Ah, tá bom Mas deixa o like no vídeo, tá ouvindo? Deixa o like no vídeo porque eu não Vou deixar o Saruto Te mandar salve se vocês não Deixarem o like agora no vídeo E também se inscreverem no canal E ativarem o sininho, beleza? Então é isso aí Fiquem com o vídeo Acesse www.yogmaster.com.br Para garantir a sua Lembrando que é uma edição limitada Então se acabar, acabou E também usando o meu cupom de desconto WOLF10 Vocês tem 10% de desconto Tá esperando o que? Corre! www.yogmaster.com.br Agora fiquem com o vídeo Se eu continuar assim O Saruto vai acabar morrendo Eu preciso dar um jeito de salvar ele O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Cada segundinho que passa Aquele Saruto morre E quando ele morrer Eu vou tomar o lugar dele Kuyama Kuyama Você consegue me ouvir ainda? Saruto Você ainda não morreu? Não Não Mas eu tô quase Tenta sair daí Por favor Kurama Usa o resto do chakra Que tem em mim E usa as minhas habilidades Para sair daí E depois derrota esse cara Se você juntar toda a sua emoção E todo o seu lado bom Kurama Tenho certeza Que você não ia conseguir ganhar Desse cara sozinho Para pelo menos eu não morrer Por favor Você conhece algum Algum jutsu Que cele você dentro de mim? Sim, sim Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu já fiquei em vários zumaques Esqueceu disso? E os zumaques são especialistas Em jutsu de isolamento Tá, 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 tá Eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito Ah 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 Ah, tá Com a bola de lava não vai dar certo Já sei o que eu vou fazer Ah Ai, meu Deus do céu Não faz assim Ah 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 Consegui Consegui Boa, Kuyama Agora eu conto com você Ah Então quer dizer que você saiu Do meu selamento Agora quero ver se você consegue me derrotar Ah 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 Seu maldito Eu nunca vou te perdoar Pelas coisas que você fez com o Saruto Olha as coisas que você fez com ele Olha o que você fez ele passar Você quase matou ele Eu não vou deixar você derrotar ele Seu maldito Ah Eu tô usando todo o seu poder Saruto Muito bem, Kuyama Eu conto com você Vai, Kuyama Ah Seu maldito Seu maldito Olha as coisas que você fez com ele Olha o que você fez com ele Você quase matou ele E eu ia matar Se eu não fosse você Eu ia acabar com ele agora Mas você não deixou Ah Seu verme Seu verme Seu verme Seu verme Eu nunca vou deixar você matar ele Ah E quando eu acabar isso Eu vou me tornar o Saruto desse mundo E vou conseguir tudo que eu quero Só preciso derrotar você Kurama Só você Só você Ah Seu maldito Ah Eu não vou conseguir derrotar ele Eu não vou conseguir derrotar ele assim Já sei Já sei Eu vou utilizar o renegado do Saruto Ah Que poder é esse Que poder é esse Como você conseguiu ativar isso Você nunca vai entender isso Que se chama Amizade Confiar um no outro O Saruto confiou em mim Suas habilidades E agora eu vou conseguir te derrotar Ah Saruto Eu estou usando todo o seu poder Para te salvar Eu vou conseguir te salvar Amigão Que bom Kurama Eu conto com você Vai Ah Seu maldito Você nunca vai entender o que é isso Uma amizade de verdade Você nunca vai entender isso Ah Seu verme Você não ouse tentar me derrotar Porque você não vai conseguir Se você tentar me derrotar Eu volto no tempo E ainda E ainda destruo você Quando você ainda nasceu Ah Como se eu fosse deixar Seu maldito Como se eu fosse deixar Você fazer Uma coisa dessa Ah Morre logo Ah 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 Eu preciso derrotar ele Eu preciso derrotar ele De alguma maneira Preciso derrotar ele De alguma maneira Ah Forra do céu Ah 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 Morra Ah 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 Você nunca vai desentender isso Você nunca vai entender O valor da minha amizade Com o Saruto Ah 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 Morra A minha Kurama Que tá entendendo de você Não é nada Comparado a mim Você nunca vai entender Essa amizade Seu maldito Ah Ah Poder total Ah Ah Meu chargaranhas Tá acabando O Saruto Tá morrendo Eu tenho que acabar com ele logo Eu tenho que acabar com ele logo mesmo O Saruto tá quase 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 indo Quase indo Eu preciso derrotar ele O mais rápido possível O mais rápido Possível 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 Ah Morra Ai Você não entende Né Kurama Você não entende Que quando o Saruto For um adulto Ele não vai tá do seu ladinho Ele vai tá Vai ser igual eu Ele vai se corromper pelas trevas Ele vai se corromper Você nunca viu ele adulto Eu já Ele adulto é muito diferente Ele é muito diferente Você nunca vai entender isso Cala a boca Eu confio no meu amigo Eu confio que ele é adulto Ele não vai fazer nada de arra com ninguém Ele vai ser o cara que vai salvar esse mundo ninja Porque ele é o Ying e o Yang Ele é a combinação perfeita Então para de tentar fazer eu desistir do meu amigo Esse cara é forte Ele é muito forte Tive uma ideia Enquanto ele fica ali Enquanto ele fica ali Eu vou ver o Saruto Eu já vou me selar dentro dele Eu vou me selar dentro dele Não, 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 seu maldito Você não vai fazer isso Você não faça isso Eu vou fazer isso Saruto, tá preparado? Eu vou meio que me selar dentro de você Que bom, Kurama Eu confio em você Eu confio em você Jutsu de selamento De almas juntas Jutsu de selamento Jutsu de almas juntas Jutsu de selamento Jutsu de selamento Pronto Parece que deu certo Parece que deu certo Saruto, você tá me ouvindo? Sim, sim, sim Eu tô bem Eu já tô me recuperando um pouco Eu confio em você, Kurama Eu vou deixar você tomar conta do meu corpo Você tem que derrotar ele agora Olha todo o meu poder Tá bom, Saruto Não vou te decepcionar Eu prometo, meu amigo Tá Eu preciso derrotar ele De qualquer forma Qualquer forma mesmo Eu tô sentindo o poder Saruto, você é um cara muito forte Eu e o Sheikurama Agora ele derrotar ele Com todas essas forças Tá bom, vamos lá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu Cadê ele? Onde ele foi, esse maldito? Ele desapareceu Ali Ele voltou pra ali Não, não Então parece que os dois se unirão de novo Vou ter que derrotar os dois juntos Cala a boca Cala a boca Consegui Conseguimos, Saruto A gente derrotou ele A gente derrotou ele Agora você tem que sobreviver, Saruto Você tem que sobreviver Mas agora a gente tem que derrotar essa sala A gente tem que destruir essa sala do tempo Meu Deus, quem trancou a gente aqui? A gente tem que destruir esse lugar onde ele faz Meio que a viagem temporal Ah, e aonde é? E aonde é? Bom Quando eu fazia viagem temporal Era aqui nessa cachoeira A gente tem que achar uma maneira de destruir isso daqui Ah, o que que eu posso fazer? Deixa eu ver Deixa eu analisar Eu preciso achar uma maneira de destruir isso Alguma maneira mesmo De meio que selar Esse negócio pra nunca mais fazer Um negócio de selamento Ah É meio que Esse é o portal Ah Será que se eu tirar isso Vai Vai acontecer isso? Deixa eu ver Ah Ah Pronto Eu acho que eu consegui selar Eu acho que eu consegui selar Não tenho certeza Mas acho que agora ele não consegue fazer viagens temporais mais Ah Meu Deus do céu E agora Curema O que a gente vai fazer? Bom Tem uma coisa que eu quero fazer há muito tempo já Saroto Depois da guerra ninja Os meus irmãos Eles meio que sumiram do mundo Sabe Ninguém sabe onde ele está Desculpa Saroto Mas essa batalha Me desgastou muito Tá Mas tem uma coisa que eu quero fazer Saroto Eu quero encontrar os meus irmãos Tem noção aonde pode estar os meus irmãos? Bom Eu acho que eles estão Nas suas respectivas vilas né Se a gente voltar lá pra Vila da Folha A gente pode pesquisar onde eles estão Quer fazer isso? Muito bem Que a gente vai ter que reunir todas Porque se esse Saroto do Mal Conseguir Por armas as mãos delas A gente tá ferrado Se curamos Saroto Então vamos Vamos que a gente precisa saber aonde estão cada uma Beleza? Beleza Então vamos olhar hein